Não gosto de calor, sou nascido no inverno Tento sentir amor mesmo vivendo no inferno Em tempos de horror, enxergamos o fim mais perto Assistindo brigas, onde ninguém... Mano, você no mic, é inadmissível Segunda fase é longe demais pra um cara do seu nível Sabe o meu mano, porque seu freestyle é horrível Irreferente a aldeia que é incompatível Sabe por que não tem a compatibilidade Eu chego pro mostrando que tenho responsabilidade Com o mic pra fazer freestyle, pra mulher doido Tá ligado que eu mando no detalhe, cê olha atento Mas pra mim cê é detento, mão é um detento De cadeia é detento da própria mente Deu pra entender, meu rap é uma semente fluente Que vem crescendo na sua mente, te deixando inteligente Mano, essa fica ideologia, você não entende isso Porque só fala bacharia Eu sou detento, no rap cê é precário Isso é rap, meu aliado Mais uma letra pro diário Cê tá ligado, mano, quantos dia? E eu pra ganhar de você, nem fiz os ousa da pedagogia Segunda fase é demais pra mim Mas na batalha eu pego o mic e é pra causar seu fim É demais pra mim, cê tá ligado ou infeliz? Sem saber que era impossível, eu só fui lá e fiz Cê tá ligado, mano, aqui não tem barreira Porque minha rima é capoeira e você é só rasteira Porque cê é Gabriel, aqui rima é o expande Hoje cê não alçada, corta as asas do arcângel Vai tá normal, cê vai pra debaixo da terra Porque cê assunto é rima, aqui cê não prospera Porque cê tá ligado, eu te mando pra rima Cê é pecado igual com um abaseado na folha da bíblia Barulho para as rimas do Gabriel Barulho para as rimas do Borges 1x0 Borges, Borges e começa Como cê fala que eu me represento passando pra segunda fase Vai ser 2x0, ganho na segunda base Cê tá ligado, isso aqui nem é beisebol Meu mano, aqui na rima você passa de um anjol Porque vai ser fisgado, vai cair na teia Porque meu mano, sua situação hoje fica feia Porque cê vai perder pra mim, moleque, seu arrombado Porque no freestyle o moleque não é qualificado Não tem rima pra trocar, vai perder de novo Porque aí cê tá ligado, cê vira um baba-ovo Porque você é Gabriel, não faz rima com amor Gabriel na batalha, fácil cê pensar a dor Que cê vai ter depois pra terminar Porque na batalha eu vi na rima e foi pra exterminar Porque você é verme e cê não vai ganhar E com verbo o tratamento, somente é pisar Você falou que eu sou verme e isso não é lógico Até porque é só seu talento que eu vejo no microscópio Sacou? De tão pequeno que ele é Bagulho é doido, não é moral e eu não volto de ré Sabe por que meu mano, eu tenho talento No fundo, na bíblia dela, parceiro, eu adquiri ensinamento Sacou? Mano, adquiri ensinamento Mas você é pecador, não entra nos dez mandamentos Aê, mano, deu pra entender Sabe que eu chego agora e eu vou prevalecer Já levei pro terceiro, você falou que ia ganhar de dois a zero Sinceramente, parou, eu chego num desespero Em frente a MC Prato, que só manda verso o pato Tá entendendo? Na meu mano, na minha frente cê é pato Ooooo Aê, vamos pra votação seus loucos Segura a prancha Parou pra quem gostou das cimas do Borges Ooooo Parou pra cimas do Gabriel Ooooo E quem quer terceiro grita o quê? Sangue! Solta o beat, cachorro Meu Deus Até eu que sou cachorro, tá difícil de morrer Ooooo 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 Aê Pode ir pra Corta Corta minhas asas, mano Claro que não Mas hoje eu que corto Sua chance De ser campeão Sacou, meu mano Pra mim ser rato Cê não corta minhas asas Mas hoje Eu corto seu barato Fala a boca Eu sou MC Exerço meu talento Eu não sou desnitamento Eu sou 4 elemento Coisa que cê não conhece Vai te explicar Porque cê rap 4 elemento Chama de avatar Aê mano Eu sou perverso Cê 4 elemento Mato esse bosta Usando 4 versos Sacou? Aê Mano aqui sou insensível Na real parceiro Nem disso eu preciso Fala a boca moleque Que você tem um infarto Cê não usa 4 versos Te atropelo É 4 por 4, mano Não é Range Rover Nem Ferrari Porque seu sistema É lento É fico e sistema de Atari Aê mano Eu mando uma rima até artéria Eu sou 4 por 4 Você é lata velha Sacou meu mano Na moral aqui se hipocrisia Hoje eu te bato e estouro sua lataria Não é lata velha Para de ser vacilão Então me chama de Hulk Te jogo no caldeirão Cê tá rugado moleque Porque no fim cê é um frustrado Te jogo no caldeirão Seu fim não é renovado Aê mano Na moral aqui você é cuxa Mano Você é o Hulk ou a Xuxa Sacou? Meu mano Porque eu sou o futuro Você é verdigo ou Hulk No rap eu tô maduro Você tá maduro Meu mano vou te explicar Porque sua puta é rap E hoje você não tem pra trocar Cê é maduro Porque cê é moleque Cê é maduro E caiu muito longe da glute do rap Eita votação Barulho pra quem gostou das imas É Gabriel Barulho pra cima do Borges Mais uma vez pra confirmar Gabriel Borges Borges 2x1 Borges pra cima Fase Família